A Halen Davis anunciou seu primeiro modelo de mountain bike elétrica. Trata-se da Best MTN, um modelo off-road premium, projetado para competir com modelos tradicionais como a Canyon, Giant e Thread, porém com uma concepção totalmente diferente. Ele traz um quadro e gafo de alumínio semelhante ao modelo Moshe STY, que é uma bicicleta urbana da marca. Há outros itens em comum, como correia Gates Carbon Drive, motor de assistência no pedal Brose S Mag, freios a disco TRP hidráulicos e iluminação LED integrada. A surpresa fica por conta dos reforços para adaptar a nova mountain bike off-road. É que a Best MTN não tem nenhum tipo de suspensão. Nem na dianteira, nem na traseira. A solução adotada foi a instalação de um assento Surtel NCX, que vem equipado com molas que absorvem os impactos do solo. Completam o conjunto pneus Michelin e Wilde, cravejados em uma pintura U-Cantan, com gráficos gloss grafite. Uma novidade trazida pela Best MTN, que equipa todas, é e-bike da série 1. A partir deste ano, é um aplicativo próprio desenvolvido em parceria com o Google Cloud, que conecta a bicicleta à nuvem e compartilha dados essenciais de passeio em tempo real, possibilitando até mesmo travar o modelo à distância se a bike for movimentada longe do dono. A bateria removeu de 529 WH promete um alcance de 48 a 153 km com única carga, dependendo das condições do terreno e do modo da pilotagem. A recarga completa leva menos de 5 horas, mas em metade desse tempo dá para carregar 75%. A Best MTN está sendo produzida em uma edição limitada, e terá lançado apenas 1.050 unidades divididas igualmente entre Estados Unidos e Europa. O preço da motobike é de US$ 3.995, o equivalente a US$ 19.400 em conversão atual. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E esse foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!